Fala galera, tudo bom com vocês? Vocês estão no canal, sou só mais um gamer, estamos aqui com o Rodrigo e hoje a gente vai jogar com onlinezinho, como vocês pediram lá na enquete lá no Instagram eu optei por jogo de terror, falei, pô, se a galera escolheu jogo de terror, beleza, já tenho em mente uns 3, 4 jogos pra jogar tanto no PS2 que eu botei lá em votação, quanto no Xbox One, mas a galera venceu a aventura então vou jogar um jogo de aventura, aventura barra ação, né, é um jogo que eu comprei, eu nunca fiz gravação eu nunca joguei direito, na verdade, botei só pra testar, e vou jogar online hoje com o Rafa, fala aí, Rafa Fala galera, tudo bom? Então, a gente vai jogar hoje, a gente vai jogar hoje com o jogo Pode falar, pode falar Eu esqueci o nome dele todo Ghost Recon Wildlands, a gente vai jogar aí, porque a gente pode jogar esse jogo online em cooperativa então, ele jogou mais um pouquinho, vai me dar umas dicas aí do que ele sabe e a gente vai jogar um pouquinho pra vocês verem o jogo, o jogo tá muito maneiro pelo que eu entrei no jogo, vi, né, é mundo aberto, é de guerra, guerrilha, né, e a gente vai entrar aí mas antes de começar o jogo, vou pedir aí pra vocês, não custa nada, não adianta, não adianta pra vocês é só apertar o botãozinho aí, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, blam blam pras notificações dos próximos vídeos que vão sair meu lembrando que sai vídeo toda terça, quinta, sexta, sábado, domingo domingo, entrando na Twitch, já, tá, com live e vamos lá, que eu quero mil inscritos, o meu foco principal aí são os mil inscritos aí no canal do YouTube e me segue lá na Twitch também, depois eu vou deixar lá no Instagram, criar a Twitchzinha eu vou deixar no Instagram lá o endereço, né então, quem quiser ver minhas lives na Twitch, é só entrar lá, beleza, galera? então, vamos nessa, então, sem mais delongas, vamos jogar um pouquinho aí do jogo de aventura que eu escolhi mas vou jogar online, pro Rafa participar aí com a gente lembrando que a gente tá junto, eu, Rafa e o Dani, só que eu gravo mais porque o estúdio fica aqui no meu quarto no meu estúdiozinho, né, meu local mas tamo junto aí, tamo junto, galera é... sempre em frente, como diz lá o meu lema valeu? então, aguenta um pouquinho aí que eu vou apertar o startzinho e a gente já tá entrando aí no Ghost Recon Wildlands só um minuto voltamos aí, galera é... tô no minuto de pausa porque a gente já entrou pra não ficar um vídeo muito extenso e o Rafael me chamando, me convidando pra jogar esperando entrar a partida a gente já entrou a partida no Ghost Recon e... vamos começar aquele play aí ele vai me desenrolar aí porque ele sabe porque eu realmente não sei nada vou começar a jogar agora meu personagenzinho eu já criei vocês podem ver meu personagenzinho, ó é o Steven Segal mexicano de bigodinho já tô na motinha aqui, plantada aqui que eu peguei a motinha o Rafa aí na frente tá aparecendo até o Counter Striker vamo lá, vamo lá, galera vamo bora deixa eu ver aqui é, tem que ir pro pontinho amarelo segue aí, Rodrigo tá aparecendo o pontinho amarelo aqui no mapa aí? tá aí, vamo bora pra lá tem que seguir a estrada aqui, eu acho vamo bora caramba caramba pilota bem pra caramba e eu saí junto contigo volta, volta pra estrada é essa, essa marchinha é difícil, cara pra se botar, ah vamo por aqui mesmo com a porta caminhada é que eu tô descendo a esquerda de estrada eu tô na estrada, cara vamo até aí peraí, Alessandro tô indo aí vamo 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 Estou vendo você. Cadê tu? Aqui, 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 aqui. Frente, ó. Ele está mandando bala, cara. Estou tentando. Estou tentando, cara. Vai. Que legal. Que legal. Olha lá. Perdi, cara. Que merda. Game page bonita que eu estou fazendo para vocês, cara. O que eu falei no início do vídeo? O Rafa vai ajudar a gente. Tudo que ele sabe. Ele não sabe nada. Está entrando. Está entrando. Está entrando. Está entrando. Está entrando. Ai, meu Deus. Vamos lá, gente, de novo. Eu vou dar um pause aqui. Quando a gente voltar, eu volto com o vídeo. Galera, voltamos aí. Vamos tentar não morrer agora. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, cara. Então tem que ir. Resgate de Amaru. Desgate de Amaru. Descrate de Amaru. Já estou tomando balaço na cara. Caraca, mas meu Deus. Cadê os cara? Vem aqui, vem. Está briga aqui. Está briga aqui, Rodrigo. Eu estou tentando. Ai, meu Deus, cara. Acho que ela está ali, não. Está tomando tiro. Olha lá, olha lá. Puta que barilha. Eu ligo os caras. Olha mesmo, maluco. Lá em cima, ó. Lá na janela, lá na janela. Caraca, maluco. Ah, estou vendo. Eita, tem gente aqui, maluco. Lá na janela. Peguei, peguei. 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 Peguei, babaca, lá de cima na janela eu peguei. Diz que tem outro. Tem outro não, cadê você? Tô indo. Tem outro simbota. Tem outro simbota. Tem outro simbota. Tem, 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 tem. Caraca, mas cadê o cara, meu irmão? Tá lá, tá lá na cadeirinha. Tá lá na cadeirinha. Tá lá na cadeirinha, ó. E ele tem? Vem pro lado de cá, vem pro lado de cá então. Vem pro lado de cá. Vem pro lado de cá. O que vamos lá fazer aqui, pra cá? Alá, 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 alá. Sabe, sabe. Sabe, acabe. Ah tá, tô ligado. Merde. Caraca, mas tu tomou muita bala, cara. Vai, tomei. Bebe, bebe, brigada, hein? Porque eu ia tentar me brigar ali atrás do muro Eu tava tomando um tiro ali Me ajuda, me ajuda Me ajuda Tá bem, morri Tá difícil, hein, galera Cara, a gente tá nascendo A gente tá nascendo, cara Em cima dos inimigos, cara A gente tem que afastar um pouquinho e combinar alguma coisa de fazer Aguenta aí, pessoal, estamos voltando Galera, voltamos mais uma vez aí Depois de morrer duas vezes Será que a gente é igual a gato? Sete vidas? Então bora, partiu A gente tá no Lamaçal Agora aqui Ó, participação especial da minha esposa Entendeu? Design Bora, bora lá Aquela localização ali de 30 no carro É o que? É lá? Aguenta aí, aguenta aí, pessoal Aguenta aí, rapidinho Aguenta aí Aguenta aí, Rafa Galera, quando a gente tá gravando aqui Tudo acontece Aí, entrou uma lagartixa aqui Que ainda tá aparecendo no filme A Natália ficou desesperada aqui Parecia que tinha um leão aqui dentro Eu tive que matar Ela fez esses caras de lagartixa? É Ai, meu Deus Ai, meu Deus Mas vamos lá Você matou a lagartixa, cara? Claro Não, não, botei ela pra fora Ah, tá Porque a lagartixa não se mata, não, cara É, o Ibama vai vir falar comigo Vamos lá É bom que o Ibama come no estúdio Ó, que motivo, ó A gente tem que ir lá Vamos pegar um carro aqui, ó Tá Cara, tá cheio de gente de... Cara, maluco, ó Se abriga, se abriga Vamos para o lado A cidade inteira tem que ir no Rio, cara Cadê todo? Vamos pelo Rio, vamos pelo Rio Vem Vamos para ele por baixo Cadê todo? Não, não Não atravessa aí não, cara Não atravessa aí não Vamos pelo Rio Vamos ver se tem algum carro por aqui, ó A gente sobe aqui devagarinho Ah, um carro no Rio? Não, por aqui, cara Vamos para a estrada de novo Só que vamos furtivo aqui Vamos devagar Baixa aí, baixa esse segredo aí Aí, ele tem um carro ali, ó Ó, então Vamos devagarinho Tu dirige Aí, agora vamos para o ponto de estratégia ali mesmo, cara Acho que ali é que a gente tem que ir pegar uma menina É só olhar no minho, rapaz Ah, não Minho, rapaz, pô Tu tá indo contra É só olhar no minho mapa, pô Não, cara Tá maluco Claro que é, cara Ali é o amarelinho ali Estou seguindo o amarelo Então, isso, cara Tu tá de sacanagem Tu tá seguindo o amarelo Estou Tu tá indo contra o amarelo, cara Tá maluco Cara, tu é maluco, cara Olha ele no mapa Eu tô seguindo a linha amarela, cara Caraca, tu tá indo Cara, sai daí Deixa eu dirigir Não, tô indo contra, cara Tu tá seguindo a linha amarela Eu tô te falando Tu tá indo contra, cara Tu tá indo contra Quero, lá Vamos lá É que eu vou lá de trás Não quer que eu vá pela grama? Não, cara Não pode tirar em... Não tem que tirar o cara Eu sou estive em cima Aonde eu tô indo contra? Fala agora Cadê? Onde é que é o negócio? Ali, cara Tu vai ver que a gente vai sair do mesmo lugar E... Tu não tá vendo Que eu tô seguindo a linha amarela do mapa, cara? Ah, agora tá mandando vir aqui, ó Ah, então tu tá em... Tá vendo? Então tu tá em outra emissão Do meu aqui, cara É aí na frente? É aí na frente, então Vambora, peraí Peraí, então Naquela... Então peraí, tá cheio de maluco aí Vamos pro... Vamos pro... A gente deve se despedir Vamos pro... Cadê você? Tá cheio de maluco, atrás de tudo Qual é o seu lugar? Tá Liberti Amaru Resgate Amaru? Liberti Amaru, é, resgate Amaru Ah, então vambora, vambora Bora na cruz Deixa eu botar um drone aqui, peraí Depois você vem comigo Olha lá, localiza o capitão Peraí Cadê o drone? Vai lá Mas aonde eu vou... Como é que eu vou localizar o capitão? Acabou a bateria do drone Acabou mesmo Vai Vai, eu passei pelo guia aqui Tá, localiza o capitão com o drone Como é que eu jogo o drone? Tem que comprar alguma coisa? Já virou, gente Sai daí, sai daí Ah, vai tirar a torre Vamos voltar, cara Vamos voltar, espera Espera coisar um pouco Volta, cara Volta, volta Matei, matei, calma Matei o cara Calma Volta pra quê? O cara tá na verificação A gente tem que ganhar onde a gente tá nisso Tá plantado Tá plantado de sniper Patrulha da unidade perdida Caraca, tá aqui Matou o outro ali? Matei dois Matei dois Matei outro lá, ó Matei? Ah, pera aí O cara veio na minha cara aqui Na minha fuça Olha o outro aqui na fuça de novo Eita, valei, valei, valei Atrás da gente Caraca Caraca, é muito, é muito, é muito, é muito, cara Vem aqui pra frente da... Vem aqui pra frente da frente da frente da frente da frente Vem aqui Cadê você? Cadê o caminhão? Caraca, mas você vai cantar os caminhos sozinhos lá, né? Espera, cara Não, você vai ninguém não, cara Penta aí, eu vou sair com esse caminhão daqui Ih, não, aqui eu tô lindando, cara Caraca, você é burro, cara Cadê esse caminhão, Rodrigo? Calma, cara, entra aqui Tem um cara ali em cima, ó Tem um cara ali em cima, ó Tem um cara ali em cima, esse caminhão Pra aqui, cara Aqui a gente tá brigado Tem que matar o cara ali em cima, ó Lá em cima, ah, é Tem o cara que tá ferrando a gente Ó Pera aí Oi Pegou 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 Vamos subir, vamos subir, vamos subir Vamos subir Vamos subir aqui Não tem nada aqui Tem gente aí? Não, não dá pra subir mais? Ih, ó Quem tá atirando? Lá de baixo, lá de baixo Aqui a gente tá brigado Vamos subir, vamos subir Vem, 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 vem Vem, cara Calma, a gente quer ele ficar dele Calma Tem gente vindo Lá Tem, tem vindo? Então planta aqui na escada Vou ficar plantado aqui na escada Vai dar uma checada aí no andar Tem nada aí? Calma aí Tem um sustento aqui Nada demais Tá Beleza, vamos subir de novo Mais? Pera aí Tem Ah, tem um agulhinho pra pegar Ó Caraca, da onde? Os caras tão aqui em cima, ó Pegaram, me pegaram Cadê os caras, maluco? Me pegaram aqui, me recupera Calma, calma, calma Mas cadê eles? Não sei Me recupera que é o que a gente procura Mas não tá dando pra ver os caras Os caras tão me buscados Ah, não é possível Isso é ruim Eu chego aí, os caras me atiram Não tem os caras Acho que eles estão aqui em cima Vou morrer Cara, não Os caras tão atirando de invisível Não é possível, cara Vou morrer, cara Mas eu chego aí Eu tô com um tiro Eu não sei de onde tá vindo, cara Mas tenta vir aqui Vai Pô, valeu Sai daí, sai daí, sai daí Calma, não tá atirando nenhum Não tô atirando nenhum Não tô atirando nenhum, tá? Eu acho que era ele, cara Que ela atirando na gente Tem uma porrada de cara nas torres, cara Cada torre tem um snipezinho Matei Na torre? Matei Valeu, valeu Tem gente atrás da gente Atrás É na subida ali, mano Aqui na subida, cara Se tem alguém me atirando aqui Eu não consigo ver o cara Aqui na subida? É Fica aí que eu tô atindo Ó Viu? Não Tô aqui, ó Tô tomando Tô tomando aonde? Vai dar um cara pra dar um sítio, cara Será que passa a entreia? Ó Eu acho que passa, cara Peraí, aguenta aí, rapidinho Peraí, peraí Tô indo, tô indo, tô indo Aqui, ó Vem Tô indo, calma Vai subir o cara aí um pouco O cara subiu aqui, matou e desceu Eu acho que ele não te viu Pô, o que aconteceu aí? Você teve que sair de novo, cara? É, ó Cara, tudo acontece na hora que Eu tô gravando Valeu Ah, lá, lá tem Caraca, tá cheio de cara maluco lá embaixo, cara Pô, a gente tá preso aqui, cara A gente tá preso É, e aí ele vem pra cá e faz você Ó, o cara aqui, ó, o cara aqui, ó Matou? Matou Taca a bola Taca a bola aqui, ó Vou colocar de arma aqui Aí, aí, de novo, de novo, cara Tá, não é possível, cara Cara, o capitão Participação especial Vem a família toda Acabou, acabou Hã? O cara tá vendo aí, ó O cara tá vendo aí, ó O cara tá vendo aí Ah, mas eu Viu, me ajuda Viu, me ajuda agora Vai Acabou Acabou Tá brabo aqui O cara tomou na cabeça Acabou a bala Será a cabeça que é a bala? Vamos descer aqui, cara Vamos descer mais ou menos Caraca, é bomba que sopa aqui Caraca, mano Tá bom Costa aqui, costa aqui, cara Ai, eu tô tomando de fora também Caraca Eu tô tomando de fora também Sai daí, então Por que não, pô? Vai Tem dois aqui Vai Os caras não morrem, meu irmão Ok? Não é embaixo Sai daí Sai daí Que difícil Agora eu saí daqui Que você é ela Vai sair daqui Vai ser o outro, cara Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Sai não Tem um negócio ali, ó Isso aqui Dá melhor a minha aqui pra baixo? Vem aqui pra baixo Vem aqui pra baixo Dá pra passar pra pular? Tá Vem aqui Olha lá Calma aí, calma aí Ali, ó Tem que se abrir O cara vai ser feliz O cara Os caras escolheram Depois tá mais difícil de morrer Tem dois aí, né? Tem vários Olha a marca lá Não, mas dois perto Marca, tá vendo, ó Mira aqui, mira aqui Me dá na porta Tá na porta Porque eles vão entrar agora Tem que vir um por trás Vamos sair daqui, cara Vamos ter que sair daqui Ali, ali, ali Vamos ter que sair daqui, cara Não vai adiantar não Não sei por onde Não sei por aqui Vem, vem, vem Atrás daqui Atrás do barril Bora, bora, bora Dá volta pro trás Vem, vem, vem Ah, não Vem, vem, cara Calma, calma, cara Tem gente aí, eu tirava Peguei Vem pra onde? A gente tem que ir lá pra missão, né, meu querido? Hã? É, mas A gente tem que ir pra missão, né? Tem que ir pra missão, mas tem que ir Não sei o que a gente vai fazer, cara Que lá na Miuka tá cheio, cara É o Ninho, velho Olha quantos tem, cara Um, dois, três, quatro, cinco, seis Só seis ali Implantado Tem, tem sniper que eu gosto Cara, vamos fazer o seguinte Vamos entrar no caminhão e isso aí vai invadindo aquilo ali Não, aí é pior Nada disso aí Tem que ir aqui, olha Parece que quanto mais tu mata, mais Vamos lá O cara demorou muito, né, pra morrer Tá vendo a montão lá É bom que tá vindo, todos não tem o mesmo lugar Cara, tem helicóptero aí Ah Helicóptero? Ali vem o outro aí Tem ele? Não, a gente pega Tem gente ali, pega Acabou, acabou Acabou pra ele ser ninguém Vamos sair daqui, vamos sair daqui Vai Vem É Deixa eu ver aqui, peraí Dá a volta aqui Vamos tentar entrar Vem Caraca, mas aqui não tem nada de Caraca, tá vindo muita gente ali, Rodrigo Olha quantas pessoas estão vendo É Vamos sair daqui A gente tem que localizar Cara, qual é o negócio do Eu tenho que localizar o cara daqui, sabia? Eu acho que, tipo assim, a gente tá Terminando contra amarelo Entendeu? A gente tem que localizar onde está o cara com o drone Aqui, a gente tem o capitão Ele falou É Mas cadê o capitão? Tá aqui dentro, tá dentro dessa casa? Então eu não Como é que é, achei Dentro daqui? Deixa eu pegar Acho que tá aqui dentro Aqui, tá aqui em cima Vem Tá aqui em cima, Rodrigo Deve ter gente aí Aqui, ó Babar Peguei Merda Tem que fazer o que, matar ele? Tem que interrogar Tem que interrogar, tem que interrogar ele Não tá me interrogar? Tá me interrogar? Pô Não está aparecendo a legenda para você não? Tá Então, pô Missão concluída Não, mata ele não Matou? Aham Agora a gente pega o helicóptero e na hora que ele tem alto estilo, bora? Bora, bora Cadê o helicóptero? Tá aqui de gentilho, Rodrigo Ah, tá maluco Não, 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 você é civil, você é civil, você é civil, vem, vem, vem Vem, 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 vem Vai, 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 vai Vai, vai, vai Qual que sobe? Qual que sobe? Vai, não sei, cara Bonito, bonito Ah, eu estou sentadinho ali, quase caminhando Não, se não Olha só Vamos dar uma pequenininha flor se cai E lá Está anoitecendo. O cara fica com o lado e com o outro postando a bunda aí. Levantar um minuto de ferro de transporte aérea de gasolina. O caminhãozinho ali. Pô, tu vai parar aí no meio da nave e eles vão morrer, pô. Caralho! Sobe, 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 sobe! Pera aí, fica aí, fica aí. Não, fica ali, cara. Eu ia sentar ali, pô. Pera aí, então. Deixa eu condicionar aqui bem. Chega próximo ali, puxa comigo. Vai. Não, tô nem vendo ninguém ali. Alguém bate. Vamos parar esse português, não acerta. Tem que acertar o clima louco ali, ó. Acertei. Cara, para o helicóptero longe. Vamos invadir aí a pedra. Tá ligada. Tá ligada. Aí tá legal. Já matei dois. Cadê ali? Cadê? O ali é onde? Ali. Tá. Pode dormir, mano. Cadê? Cadê? Eu tô atrás de tudo. A gente fica pra aquele verde ali, ó. Eu não tô vindo 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 vindo, cara. Eu tô... Mano, não me saiu. Não me saiu. Não foi você que me... Convidou? Não me saiu. Eu tô vindo 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 vindo. Ah, é aqui, ó. Agora eu tô vindo 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 vindo. Tá vendo vindo vindo vindo. Tá vendo vindo vindo vindo. Tá vendo vindo 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 vindo. Olha, olha. Olha, olha. Olha ali, ó. Caraca! Ferrou, ferrou. Tomou na mata, cara. Tá lembrando. Uh, cara. Olha ali, ó. Olha, olha. Qual pigsam? Vamos quebraram. Vem. Previsa. Já estou dentro. Quer ter o avião pra onde? Sei lá. Ah, mas o pilotete avião não está. O pilotete avião não. Já está pilotando. Ah, tu fala isso agora que eu estou tentando avião junto contigo. Olha o outro ali. Estou levando lá para o aeroporto. Show, 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 show. Olha que está lindo esse cara. É. Está chovendo, né? Eu acho que vai vir muito lá. É pulverizador ele. Sai de fumaça, pô. Vai fazer merda aí, cara. Vai fazer merda. Sai do lado daqui. Enquanto parou, ele parou em cima do, 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 dos boi, cara. Vai onde, pô? Está, está mandando, aí. Deixa eu ver. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí. A gente tem aqui o resgate de Amaro. Hum. Então. Vão tá-se. Hã? Vão tá-se. Ah. Tem que me seguir agora, bora. Está na amarela, né? Está a 900, 900 metros aqui. É, é menos que um quilômetro. Dá para ir a pé, bora. A chuva não é de jogo até que é quem fez. É. Olha os boi do mim, ó. Maneira, irmão, a chuva. Maneira que é mundo aberto, né, cara? Hã? Ué, a chuva também é amarela. O efeito de molhado é mesmo. Quem é isso? Não tem, não tem, não tem. Não tem, não tem, não tem. Bora pro meio do mato aqui na trilha. Pensei que fosse pertinho e pertinho, porra nenhuma. Hã? Longe, mano. Olha só que ela tá assim de milha aqui, milha aral. Ai, tá cheio de gente aqui já, hein? Me empolgar bem a baixada aqui, cara. Cara, tem que se abrigar com o cara aqui, cara. Pera aí, o César. Tem que se abrigar aí. Pera, tô num chiqueiro, cara. Vamos pra quê? Vem. Olha o maluco ali. Não atira não, tira não. Tenta ser furtivo. Tentar ser furtivo? É, não atira não. Tem muito cara, tu. Pera aí, então. Tinha que ter esse vencedor aqui, né, cara? Pra pessoa de carro, de carro, de carro. Não, tem outro cara ali, tem outro cara ali. Já viram, já viram. O cara viu aqui, ó. Já era. O cara te vinha. Pode ser aqui, ó. Eu sei. Lá dentro, lá dentro, lá dentro. Lá dentro, lá dentro. Entra aí, entra aí. Não dá pra abrir a porta, não. Não dá pra abrir a porta. Não dá pra abrir a porta aqui, cara. Repoar, repoar Pô, tá difícil, mano Tem um cara que é tirando lá fora que eu não tô conseguindo ver quem é Ah, babar Acho que já foi, né? Você viu um tom do mundo? É, liberar Tem que tirar de cara daqui Vai, cara Ih, três quilômetros O cara tá passeando, pega ali o helicóptero Vamos pegar o helicóptero aqui Tá passeando o cara, deixa eu botar a arma pra mim Vou dar uma cobertura aqui, ó Steven, siga o mexicano, galera Galera que tá chegando aí agora, se inscreve aqui no canal Ativa o sininho blam blam Pra não perder notificações minhas Dá aquele like Compartilha e comenta Olha o jogo de aventura e ação aí Foi prometido no Xbox One Olha o rica Por três quilômetros é longe, hein? Tô chegando já Não, tô falando, se fosse a pé, longe pra caraca, maluco Ah É aqui embaixo É aqui dentro do inglês, aí Pegamos Tá aparecendo um videozinho pra você aí? Oi? Tá aparecendo um videozinho pra você aí? Não, porque eu tô aqui fora Não, tá aparecendo um videozinho pra você aí? Ah, agora sim eu entrei Ah, agora sim eu entrei Galera, mil inscritos aí no canal, tá? Ative o sininho blam blam aí Não custa nada vocês clicar no botãozinho aí e se inscrever Bora, clica aí tensão aqui Bora, clica aí, tá esperando 팔 Dá um clica aí, dá um clica, dá um clica, bora lá Clica, 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 clica Mil inscritos aí Mil inscritos que eu quero de início Ó, a missão concluída Beleza. E olha lá. Vamos fazer mais uma missãozinha? Aí você tá fechado o vídeo aqui. Deixa eu ver aqui. Caraca, foi na vida real? Não, foi Trovarão no jogo mesmo. Não, acho que foi na vida real, cara. Trovarão foi Trovarão no jogo? Foi no jogo que eu vi aqui, Rolarão. Tá ligado que no Red Dead Redaction 2, quando tá chegando a Trovarão, a Trovarão pode se acertar? Aí vê se tem um monitor aqui, ó. Hum... A gente tem que pegar as edições, pra saber disso no final. A edição de história. Não tem nada aqui pra mim, não, cara. Ah, já tô indo lá, já. Dá uma missão. Carro esportivo. É o Polyton. Bora, bora, bora. Aqui, aqui, o que que vem? Aqui, ó. Entrando no mini ônibus aqui na savana. Ih, tá 4km, cara. Tem que pegar o... Pera aqui. Pegar o esclavador. Aqui, cara? Não, não. 4km, tem que pegar o esclavador. Vamos lá. Quer dirigir? Não, vai lá. Vou quietinho aqui. Já passei por um tempo lá de fora do helicóptero, quase caindo, roçando a bunda. Olha a trovoada caindo. Maneira. Relâmpago. Tá parecendo o torco aqui em cima. E falar nisso, galera, tá lá no Gamepad lá. Não se esquece, não. Quem não conhece, falam que o jogo é ruim e tal. Eu realmente não cheguei a baixar, não tenho minha opinião pra dar pra vocês. Mas... O Avengers. Vou tentar ver se eu... Eu tiro alguns joguinhos aqui, porque o meu HD tá lotado. Meu HD interno, externo. E se eu tiro algum joguinho pra poder botar esse Avengers aí, porque se ele é ruim mesmo é... Na minha opinião, tá? Deixar bem claro que os vídeos que eu gravo, que eu dou se o jogo vale a pena ou não, é opinião mínima, tá? Como jogador. Quem tá vendo o vídeo aí já... Quiser dar uma opinião do Avengers, pode dar uma opinião do Avengers aí no comentário desse vídeo também, tá? Aí eu vou ficar até ligado pra saber se eu baixo ou não, se vale a pena ou não baixar. Tô querendo muito baixar. Só não baixei ainda por falta de espaço. Mas tá longe desse negócio, hein? Tá aqui embaixo da gente. É? O meu tá aparecendo lá. Não tô vendo, dá pra ver. Por enquanto. Só que eu não tô conseguindo descer com... É, tá vendo? Olha o copo. Tá lá do vento? Não, eu tô perdendo aqui pra descer, tá descendo. Tá descendo sim, pô. Tá? Tá. Aqui tá muito alto. Tá, isso foi na vida real, cara. Então, o barulho tá na vida real, né? Pode ser de novo aqui, né? Ah, é? Tá. Mas aqui é muito bom, cara. Falando que tempo vai mudar amanhã, né? Vai tá, vai tá chorando pra caramba. Já tá mudando. Vamos ver aqui pra dar uma coisa, né? Tá. Tem um pouco de bilhete dentro do caramba. Desceu, 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 desceu. Olha aí tá a árvore. O cara desceu, o cara caiu. Chegou a lombar aqui. Tem que pegar o carro. Vai na espreita, vai na espreita. Já vi, já vi, já vi. Virou nada. Matei já. Não viram, não atirei, cara. Agora você já sabe que a gente tá aqui. Putz, pra mim o cara tinha visto a gente. Que merda. Mas ninguém viu não, ninguém viu o tiro. Cadê você? Pera aí, como é que tem? Tem que pegar o carro. Tem dois aqui, tem dois aqui. Ah, me viram, me viram. Me viram, me viram. Me viram, me viram, que merda. Caraca, tá tudo do outro lado. Matou? Matei, vai ver. Olha lá em cima, lá em cima. Tem que pegar o carro embora. Vambora, vai pegar o carro embora. Vambora, vai pegar o carro embora. Vambora, vai pegar o carro embora. Vou sair, vou sair, cara. Tô nervoso aqui. Cara, sai do carro aqui atrás. Tô indo, calma. Tô no outro lado. Tem, eu tenho só um cara aqui. Vem. Calma, tô indo. Tem dois. Tem dois. Cuidado. Tem dois, é. Me mataram também. Tem dois. Galera, volto com vocês aí já já. Aguenta aí, aguenta aí. É galera, voltamos aí. O jogo que a gente acabou de jogar é Ghost in Kung Wildlands. É um jogo, assim, pra mim... É mundo aberto, né? É mundo aberto. Você tem as missões pra fazer. Você pode jogar com o Cop. Eu tava no jogo praticamente do Rafa. Fazendo as missões dele. É muito legal, cara. Eu joguei, é o que eu falei. Joguei um pouquinho, muito pouco assim. Tipo uns 10 minutinhos sozinho. Vale a pena também. Pô, mas é mais válido se você puder jogar com um amigo. Esse jogo, eu peguei numa promoção. Eu peguei, se não me engano, foi vinte e sete reais. Não, vinte e sete não. Foi quanto, Rafa? A gente comprou? Quarenta e pouquim. Quarenta e quatro, né? Quarenta e quatro. Aí, assim, vale a pena pra caramba. Tá? Depois eu tava vendo ali no menu principal que tem gosto aqui com um Greek Point. Não sei se é bom. Vou dar uma olhada também. Se tiver legal, se tiver uma funçãozinha legal, é válido pegar. Tá, galera? Então, achei o gráfico maneirinho. Maneirinho? Não, maneiraço. A chuva é boa, a jogabilidade é fluída. E a mira também precisa, tá? Você mira em cima dos caras. A mira te ajuda. É show de bola, cara. Gostei pra caramba no jogo. Fala a tua opinião aí, Rafa, como jogador. Sem linguagem técnica. Minha filha gritando aqui. O gráfico que ele é, tipo assim, tem gráficos melhores, né? Mas é um gráfico bom. Não é um gráfico ruim, um gráfico citado bom. Mas, lógico, tem gráficos melhores. Jogabilidade é boa. A movimentação do personagem tem a ver com a jogabilidade. É fluída, né? É boa também. Você não se atrapalha na mira. Às vezes, um ponto negativo, assim, de erro. É questão da jogabilidade que você não sabe... Eu já vi jogos de melhor, assim, pra você saber de onde está a vida do tiro, entendeu? Aqui fica muito confuso. Você não sabe... Eu acho que também é questão de ser onda aberta. É muita apontação, muito mágica. Não, 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 não. Aquela parte que a gente ficou preso, né? Aqui fica muito confuso. Você não sabe direito, entendeu? Sim, sim, sim. Mas pra quem tem uma dificuldade, pode ser até um ponto positivo. Ah, assim, é um ponto negativo, mas é um ponto negativo que estraga o jogo, entendeu? O jogo vale a pena pegar. Então, vale a pena. Vale a pena pegar uma promoçãozinha legal. Vale a pena pra caramba pegar esse jogo, tá, galera? Lembrando aí que sai vídeo no meu canal, lá no nosso canal lá. É toda terça, quinta, sexta, sábado e domingo. Vou criar a Twitch agora. Vou passar até pro Rafa aí pra gente fazer like e tal na Twitch. Vou passar o endereço pra vocês. E é isso aí. Se inscreve aí no canal, tá? Ativa a notificação aí que é o sininho blam blam. Metralhe o like, compartilhe, comenta aí. Faça os comentários que vocês quiserem aí no vídeo, tá? E pros gamers aqui é muito importante a inscrição de vocês, tá? Então se inscreve aí que pra vocês é rapidinho, não custa nada. Mas pra gente é muito válido, de coração. Recebo vocês aí no meu canal aí com todo prazer, tá, galera? Então mil inscritos aí é o que eu continuo falando, tá? Minha primeira meta. Show de bola? Então é isso aí. Estamos fechando o game. Amanhã a gente volta com outra gameplay, tá? E como eu falei, a participação especial agora é da minha filha gritando lá fora brigando com o irmão, tá? Mas show de bola acontece isso, mano. As melhores gameplays aí da vida. Fala aí com a galera aí, Rafa. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima. Tá? Amanhã a gente tá junto aí. Sempre em frente. Sou só mais um gamer, mano. Valeu!